E aí molecada, agora eu vou mostrar pra vocês Um dos melhores jogos que tem de Playstation 1 Jogando no celular Se clássica aí Vou pegar pesado esse vídeo Resident Evil Motherfuckers Tá pros meus parceiros aí Original Não vou fechar o jogo Só vou mostrar pra vocês que o jogo roda liso Beleza? Bora lá Tá, vou jogar só um pouquinho Vamos de videozinho Vamos de videozinho, que merece Merece, merece Merece, merece Cris, você não tem encontrado? Não, eu não tenho encontrado ainda. Bizarre murder casos recentemente ocorre em Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about ten people. Victims were apparently eaten. Bravo Team went to the hideout of the group and disappeared. Look, Cris! Let's go to the hideout of the group. Let's go to the hideout of the group. Calm down. Now... Oh, go! Strangely, most of the equipment was still there. However, we soon discovered why. Man, this at the time dava medo, my brother. You can see now... You can see it now. You can see it now. It was at the time, my brother. This game was... minut... What Anders said? No... No... Ah... Ah! Ah! O que é isso? A moção, de Oregon City. Começando. Olha, o safadinho, esse é o safadinho da história, filha da puta. O que é isso? Uau, que uma mansão! Capitão Wesker, onde é o Chris? Stop it! Não abrir essa porta! O que é o Chris? O que é isso? Talvez seja o Chris. Agora, Jill, você pode ir? Eu vou com você. Chris é nosso velho parceiro, sabe? Ok, deixe-me lidar com isso. Começou a molecada. O que? O que é isso? O que é isso? O sangue. O sangue em cima? O sangue aqui, esse sangue é... O sangue é meu sangue. O sangue houve esse sangue. O sangue não é o sangue. Eu vou observar isso. Espero que esse sangue é não o sangue de Chris. Vamos ver uma cena clássica que a molecada ficava em choque Isso aqui dava um medo, meu irmão Bons tempos, bons tempos Ih, não morreu, quer ver, ó? Tá na maldade Agora foi Decapitou o mano aqui, velho Ó o globinho do maluco ali, ó Decapitou, mano Decapitou Eu logo acabo de ver o garoto O que é isso? Kenneth foi morto também Talvez por essa criatura Decapitou, vamos reportar isso ao Wesker Find algo, Jill? Nada Nada O que é isso tudo sobre? Eu não consigo achar isso de novo Me ajuda também Agora é hora de desaparecer Eu não sei o que está acontecendo Bem, isso não pode ser ajudado Vamos procurar por ele separadamente Eu vou ver a sala de ensino de novo Ok, eu vou tentar a porta do outro lado Essa mansão é gigante Nós poderíamos entrar em problemas Se nós perdemos Nós deveríamos começar Do primeiro pão, ok? E... Jill, aqui é um corte 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 Obrigado Talvez eu vou precisar É um corte Olha lá Essa parte era muito louca Ai, caralho Mano, tudo dava medo Que barato Bora Trancada Agora eu vou usar o lockpick Já É uma isla Vou pegar uma nota musical aqui de leve Aquele velho piano, vou abrir uma porta ali agora Mistérios da meia-noite, você nunca, sabe nunca, lari lalá Aqui a gente vai ter que vir depois, pegar uma paradinha aqui, beleza Beleza, vamos sair fora daqui, não tem mais nada pra fazer aqui não Bora Tchaca Tchaca Tá ligado? Tudo pelo celular, não é play nenhum, não é pá Então joga resistiva no celular porque mas é moleque louco tchã Mas é moleque e bicho solto Bora Não, calma aí garoto Vou pegar um maps Valeu Valeu aqui Mano, eu vi a minha tia Minha tia vai jogar isso aqui, mano Eu brisava nesse jogo, cara Primeira vez que eu vi executivo Fui com eles, cara Vá nesse jogo Eu vi jogando isso aqui Eu ficava louco, mano Pois que me mostraram o executivo E até hoje o jogo, mano Que o bagulho é muito bom Se gostar daquele cara, a gente pega, hein Vocês não sabem disso, né? Só tô mostrando pra Que é da hora Que é ter como jogar no celular Abrir mais uma portinha Só no lockpick, só, moleque Desfazer dentro de chave Aqui tem que correr, mano Corre, tio Cachorro rincão, babando Trocada, beleza Trocada, beleza Acho que parece que tem nada aqui dentro Acho que tem nada aqui Uma porta que não tem nada Da hora Tão usado Aqui Aqui é um draminha Aqui é um draminha Que é de leves Pegamos a doze, né, molecada Adoro Não, baby Aqui é só esperar o nosso amigo chegar Valeu, valeu Valeu, valeu Oh, Barry O meu herói Mano, tem um ressentivo Rebelete do Xbox 360 Com o Barry Muito louco Rebelete um dos Eu só tinha algo que eu queria ver Agora, vamos voltar a procurar O Capitão e o Chris Valeu, Barry Obrigado, Barry Você foi um anjo Que eu ia do céu Ele foi, ele foi Mais um filho da puta Vindo aqui, ó Olha, os caras Eles tentam ficar Eles ficam na escama Eles ficam na escama Ai, caralho Eu vacilei Filha da puta, mano Olha Fezinhos, fezinhos Ele caiu Eu falei Agora ele já era Já era nada Eu tava só lá Na Na Amardada Tava afadinho, né, mano Do chimical Pra jogar numa planta Devenenosa Então bora, bora Tem outro o que fazer aqui, não Nossa, esse bagulho De abrir a porta Aparecer a porta Esse bagulho Era muito brisa, cara Check 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 Ô Loco Isso aí eu vou a longe Ah, mentira Que eu errei um tiro no cara Mentira Que eu errei um tiro Tá, que merda Acho que é isso aqui Martelinho branco Legal Legal Tá Mais uma ervinha Legal Também Vamos sair da rigna aqui Não Dá pra fazer aqui Cá De virar ali Com mim de virar ali Eu vou tomar Tá, tá, agora. Tá, 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 tá. E aí O cara também É louco Vamos na faquinha, bolando Fica da puta Faquinha horrível Mano, e no outro Jogar com o Chris, que é só na faquinha Como que o cara vai fechar um jogo desse? Barry! Barry, saltou na faquinha Tá osso Não, mas algo está errado com essa casa Tá molhado, velho Tá molhado, cara Ok Vamos separar de novo Só um momento Eu encontrei algo O que é isso? É uma arma É realmente poderosa Especialmente contra as coisas vivas É melhor levar com você Mas como você, Barry? Eu tenho isso Obrigado Eu vou levar isso, então Barry, você é bem ruim Não é, Barry? Vou me curar com a turma ali Falta de tudo, Barry Beleza Beleza Um sinal aquela curada, a moça Bora Joga a bola Jogador Puta Essa parte daqui é foda É malandrar Isso daqui É malandrar Isso daqui É malandrar Isso daqui Não Jogar esse bagulho lá embaixo Vai quebrar Vai ter bagulho lá dentro Aí sem munição não dá Vou pegar logo uma dose, quer ver? Pra've Pô, lé De munição, mano Essa munição vai ficar mais difícil, hein, mano Vai ter mais um zumbi aí embaixo se liga aqui na porta tem um ali tem um aqui ó bagulho é louco mano não tem município para todo mundo a música é musiquinha não tem nada aqui cara não tem um município não deixe aqui no baú alguma coisa guardada não é possível que a gente tenha lá tem ela e agora sim e agora sim Beleza Vamos lá em cima e vamos ver aquela parada lá e lá em cima tá louco putz tá ruim pra caralho velho Foda, viu, mano? Ups! Vou estar de novo, né? treta é um recado, o bagulho é treta ele não morreu ainda, ele ta de brincadeira chato amigo, ta chato uma escada por aqui deixa eu ver aqui não tem não vou ter que voltar ali e pegar o bagulho que caiu ali a gente volta, a gente volta ta cara chato ta morrendo? não 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 não